É meus amigos, olha a situação aí Chega a estar pingando, ó Tem fim que eu farei aí pra beber água Tá escorrendo ali É meus amigos, a moto tá se desmanchando Será que vai chegar em São Paulo? Ai ai, eu tô aqui agora Passei por Cuiabá Isso daqui É subindo a serra Tá indo de Cuiabá e indo pra Rondonópolis E aí? Seja bem-vinda pra mais um Diário de Borda Vamos nessa, né meus amigos? Vou contar aí Eu... Último Diário de Borda Eu acho que foi Eu tinha passado Tinha acabado de passar o 30 O quilômetro 30 E eu fiquei naquele dia Em... Novo progresso Novo progresso Eu saí Bem cedo Fiquei no hotelzinho lá Saí bem cedo E fui direto pra Sorriso Chegando no... Antes de chegar em Sorriso Já em Sinop Eu percebi que o... Que o retentor ali Tava vazando Mas o diferenciagem Tava vazando o óleo Aí eu parei em Sorriso Fui ver o que era E sorou o rolamento Tá com o jogo tremendo Tá com o jogo na roda Tá vazando Tá vazando Olha pra caramba O que que eu fiz Parei numa oficina lá É... Saquei a roda Troquei o óleo do diferencial Tinha Não vou contar pra vocês Que tinha lá dentro Ou se... Não sei se você não viu Mas eu vou contar Vai Tinha barro lá dentro Então... Talvez... Algo... Talvez por... Talvez por... A... O amortecedor Estar quebrado E por ter barro Lá dentro É... Também estragou O rolamento Estourou o rolamento E causou isso Então eu troquei o óleo E encontrei um... Um rapaz O... Oscar Lá de Sorriso Tomou uma cerveja Inclusive ele me deu um apoio Eu dormi na casa dele Acordei cedo Tomei café E vim embora Hoje eu vou Tô indo pra Campo Grande E... Esse cara... E cá... Cá estamos nós Cá estamos nós Esse dia de recorde vai ser bem rápido É só pra falar isso Porque eu tô... Porque toda a bateria da Gopla tá acabando E... E vai acabar a bateria A gente tá pra vocês E é isso daí E olha esse visual bonito Tão todo fodido Cagado Mas... Tamo na pista É os brutos mexendo com os psicológicos Prato Ah... Tem que aguente esse negócio desse A moto tá desmanchando Tem que aguente? Não tem que aguente Já tá começando a ficar chato A dúvida é Vou conseguir chegar em casa ou não vou? Faltam... Mil... E seiscentos quilômetros Pra chegar em casa Será que eu vou conseguir chegar em casa? Será? Não sei Diz aí Vou chegar ou não vou? Alguém sabe o nome dessa serra aqui? Eu esqueci o nome dessa serra Tchau Tchau